Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. Hoje é dia do voluntariado e o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia em comemoração a essa data que incentiva a solidariedade e a dedicação ao próximo. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações. Essa solenidade do dia nacional do voluntariado aqui no Palácio do Planalto será às três da tarde. E esse é um tema que é tratado com relevância pelo Governo Federal. Em julho do ano passado foi criado o programa Pátria Voluntária para incentivar o voluntariado no país. A Plataforma Nacional do Voluntariado une pela internet organizações que ofertam trabalho e pessoas interessadas em ajudar de alguma forma. O cadastro é aberto para qualquer cidadão pelo site patriavoluntaria.org. Nos últimos meses o programa que é presidido pela primeira-dama Michele Bolsonaro realizou campanhas de distribuição de agasalhos, refeições, ações de saúde e higiene. Só a campanha Arrecadação Solidária já reuniu mais de 10 milhões de reais em doações para amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus. Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do ProUni têm até hoje para apresentar os documentos que comprovem as informações registradas no ato da inscrição. A documentação deve ser entregue na instituição de ensino superior para a qual o candidato manifestou interesse. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na reprovação do candidato pré-selecionado. O ProUni é um programa de acesso à educação superior que oferece bolsas integrais e parciais. Nesta edição foram ofertadas 167 mil bolsas em mais de mil instituições particulares de ensino superior. Para todas as informações basta acessar a página do ProUni em prouniportal.mec.gov.br. O governo federal quer incentivar o setor aquaviário no país. E para alavancar a área, o presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei ao Congresso que institui o programa de incentivo à cabotagem, conhecido como BR do Mar. A cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. O projeto quer incentivar a criação da chamada BR do Mar, ou navegação por cabotagem, que é o transporte de mercadorias e cargas por navios, entre os portos do país. O objetivo é melhorar o tráfico interno e a competitividade industrial. Embora o Brasil seja um país continental com quase 8 mil quilômetros de costa, apenas 11% da carga interna é movimentada por esse tipo de transporte. Diversos estudos mostram que 27% do escoamento da produção por rodovias tem capacidade de migrar para a cabotagem, mostrando exatamente o potencial de desenvolvimento que esse setor tem no Brasil. Com o BR no mar, o governo quer incentivar o setor aquaviário e, com isso, ampliar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos na navegação entre os portos. É fundamental para termos empresas brasileiras de navegação competitivas, uma navegação nacional forte, que haja estímulo à concorrência dentro de um ambiente isonômico. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a cabotagem cresceu mais de 11% entre janeiro e abril deste ano. Por ano, a cabotagem tem crescido em média 11%. Com o projeto, o Ministério da Infraestrutura pretende aumentar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem. A meta é movimentar até 2022 2 milhões de contêineres por ano. Atualmente, são transportados por ano 1 milhão e 200 mil contêineres. O governo federal destaca que a utilização da cabotagem ajuda a reduzir a emissão de gases na atmosfera, já que o transporte deixa de ser feito por caminhões nas estradas. O número de acidentes nas rodovias também deve cair, assim como os custos para transporte de cargas. Para esse produtor no Pará, um incentivo a mais. Vai vir muito a contribuir aí com a produção do Brasil, né? Não só do Pará, como do Mato Grosso, do Centro-Oeste, tudo ali. E é tudo rodoviário, a gente pode ter aí um baixamento nos custos operacionais da produção e de tudo que precisa se transportar nesses estados. É isso, o governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Mais uma boa tarde para você, obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.